Deixa eu me apresentar que eu acabei de chegar e quando eu terminar vocês vão lembrar meu nome é que eu sou do lugar onde o céu molha o chão chão e céu molha o mar amarelo azul e branco eu sei, não sei, diferenciar você de mim eu sei, não sei, não sei, diferenciar você de mim é isso aqui gente, fortes emoções para vocês direto aqui de estandar